Brad Pitt processa a ex-mulher Angelina Jolie por vender participação em vinícola francesa. Reuters, o ator Brad Pitt processou a ex-mulher Angelina Jolie por vender a um empresário russo a participação dela em uma vinícola francesa que eles compraram juntos. E onde se casaram? Em um processo aberto em Los Angeles na quinta-feira, Pitt disse que Jolie quebrou o acordo de não vender sua participação no Chateau Miraval, sem o consentimento dele ao vender sua participação para uma unidade do Sotoli Group, uma fabricante de bebidas controlada pelo oligarca Yuri Scheffler. O casal vencedor do Oscar havia adquirido em 2008 o controle acionário da Miraval, que fica no vilarejo de Corrins, no sudeste da França, entre Marseille e Nice. Eles se casaram no mesmo local, em 2014. Pitt, de 58 anos, disse ter despejado dinheiro e suor para tornar a Miraval uma das fabricantes de vinho rosé mais conceituadas do mundo. Com receita anual superior a 50 milhões de dólares, de acordo com a denúncia. Ele acusou Jolie, de 46 anos, de buscar lucro do trabalho dele, enquanto infligia dano gratuito. Os advogados de Jolie não responderam de imediato nesta sexta-feira a pedidos de comentários. A Tenute Del Mondo, uma unidade da empresa privada Sotoli, anunciou a compra da participação de Jolie em outubro. O processo que corre no Tribunal Superior de Los Angeles. Busca indenizações compensatórias e punitivas não especificadas por quebra de contrato e outras reivindicações legais. Jolie pediu o divórcio de Pitt em 2016 e o processo foi finalizado em 2019. Juntos, eles têm seis filhos.